Olá amigos, bom, o vídeo de hoje é nada mais nada menos sobre venda de frascos de catleia valqueriana há muito tempo eu venho querendo fazer um vídeo dessa maneira para vocês sempre prometendo um melhoramento genético avançado com possíveis resultados de algo maravilhoso, jamais visto no mercado orquidófilo então eu trago para vocês hoje algumas vendas de frascos de matrizes muito selecionadas de um padrão muito elevado de plantas do meu grande amigo André Tedesco do qual eu tenho a liberdade e eu acho que uma grande oportunidade de disponibilizar para vocês esses frascos essa espera por resultados grandiosos de catleia valqueriana que é uma espécie que eu amo, o Brasil ama, o mundo inteiro ama porque tem exposições um ano inteiro em diversas partes do mundo somente destinada a essa espécie e assim, o que está por vir são matrizes de excelente qualidade do qual só o nome de cada uma já diz muito por si só então eu vou mostrar para vocês agora os frascos vou falar um pouco da genética dos reais cruzamentos e fiquem comigo porque vocês vão gostar muito então já deixem o joinha nesse vídeo, o seu like é muito importante para mim se você que está me assistindo hoje nesse anúncio de vendas fique comigo, se inscreva no canal, participe junto comigo dessa vida orquilófila que é muito bom e aqui eu não disponibilizo preços aqui é mais educacional é mais voltado mesmo ao cultivo preços eu faço as vendas à parte mas a demonstração, essa vitrine maravilhosa vocês podem vir aqui comigo então vamos ao vídeo Amigos, como vocês estão podendo ver aqui agora eu estou cercado de muitos frascos de catleia valqueriana e aclande albessens do qual eu vou disponibilizar muito desses frascos para vocês mas antes de falar de venda, eu quero falar para vocês sobre a conscientização de compras de frascos, plantas e etc bom, nada mais justo e que eu tenho sempre falado para vocês aqui no meu canal sobre o que comprar, quais plantas colecionar, a padronização do cultivo então eu tenho para mim no meu cultivo, eu tento ao máximo buscar plantas de excelência de genética renomada para que eu tenha possíveis resultados maravilhosos de floração porque somente somar quantidade para mim não é um interessante e eu espero que para vocês que têm me assistido constantemente aqui no canal também estejam refinando o gosto por tudo aquilo que eu tenho mostrado para vocês então são frascos do qual eu vou falar para vocês a genética nesse vídeo e assim como quando a gente fala de carro, de marcas vem na nossa cabeça o que é cada coisa aqui quando eu falar genética, quem coleciona catalia valqueriana quem gosta muito disso, também vai conseguir assemelhar o que eu vou falar sobre a genética de cada uma delas, quando eu leio o nome tá bom? então uma coisa que eu indico para vocês não são cruzamentos simples são de matrizes de um padrão de forma, de coloração muito diferenciadas de um padrão de melhoramento genético no seu auge, no ápice lembrando que são plantas da coleção do amigo André Dedesco de cruzamentos que ele fez e proporciona agora para todos vocês por intermédio meu então com certeza tem uma mão orquidófila muito aperfeiçoada muito refinado, com muito bom gosto que fez isso justamente visando um melhoramento genético de forma muito grande então é isso que eu vou oferecer para vocês hoje então quem tiver interesse em adquirir esses frascos vai me chamar no meu WhatsApp que eu vou dizer agora anota aí DDD 27 99941 0214 esse mesmo número de WhatsApp que é o meu WhatsApp de vendas vai estar escrito aqui na descrição do vídeo no canal vocês podem apertar a setinha para ler a descrição do vídeo que vocês vão ver o meu WhatsApp de vendas então quando me chamaram no WhatsApp já saibam que algo superior em melhoramento genético como eu sempre tenho dito para vocês tem o seu preço é algo acessível a quem coleciona catleia valquiriana a quem coleciona catleia clande então assim é algo fora do comum eu estou muito feliz em fazer esse vídeo porque é algo surreal quando eu tive a oportunidade de estar com o André e eu filmei isso para vocês que foi recente que eu vi tudo isso eu fiquei apaixonado ele também porque foram poucos os frascos que saíram do laboratório de vários cruzamentos refinados então isso é uma espera muito grande para a gente porque a natureza ela se protege da perpetuação daquilo que é estratosférico então quando é pouco a gente espera que o resultado seja muito grandioso então fiquem agora com toda a genética de frascos disponíveis e eu aguardo o contato de vocês no WhatsApp em breve amigos então olha só temos aqui três cruzamentos de catleia valquiriana semialba dois cruzamentos de catleia valquiriana cerúlia dois cruzamentos de catleia valquiriana tipo e um cruzamento de aclande albécens uma variedade muito linda na espécie de cruzamento muito bom então vamos lá temos frasco disponível de Aldecens Tedesco com Perfect Blush Rafaela Donato com Perfect Blush Tóquio Nalo Mutante vezes Evolução Denise Cavazzini vezes Ecstasy vezes Perfect Blush são cruzamentos de semialba lembrando que todas essas matrizes maravilhosas que eu estou falando para vocês aqui os nomes tem vídeo aqui no canal onde eu mostro a floração no orquidário do amigo André Tedesco do qual eu mostro todas essas plantas floridas e pelos nomes vocês também podem pesquisar na internet Facebook Instagram Google que todas essas imagens dessas matrizes muito conceituadas no mercado no meio orquidófilo vão aparecer para vocês então são nomes inconfundíveis de matrizes espetaculares frasco de Catlea Valqueriana Cerúlia temos aqui Herr Evaldo Wenzel com Topaz do Azul maravilhoso nem precisa comentar sobre essas matrizes temos o cruzamento de Cerúlia 44 de um código muito perfeito do amigo André Tedesco com a Cerúlia Sensation vocês também podem pesquisar isso porque as flores são maravilhosas tem tudo aqui no canal cruzamento de Catlea Valqueriana tipo nós temos a Dona Alvina com a Absurda que são duas tipos muito grandes muito perfeitas de floração que também está aqui no canal a floração delas lá no Orquidário do amigo André Tedesco muito perfeito a Absurda com o Saudade que é um cruzamento muito conhecido no meu orquidófilo de matrizes muito conceituadas e é fenomenal e aqui nós temos a Clande Albessens que é um cruzamento é um sibling entre dois resultados de Catlea Aclande Albessens Calimã floresceram duas plantas muito boas foram recruzadas entre si e o resultado está aqui de um padrão bem elevado de Catlea Aclande Albessens que são as que eu cultivo na minha coleção também que eu espero resultados porque eu sei que as matrizes são fenomenais e agora eu vou já terminando o vídeo sobre essas vendas de frases disponíveis mostrar para vocês no meu celular algumas imagens dessas plantas que eu acabei de falar para vocês exemplificando um pouco as matrizes que eu acabei de falar para vocês eu mostro aqui agora algumas das plantas que é a Nalo com a Suspicion que é a Tóquio Absurda com Saudade vocês podem ver o padrão de floração de cada planta Dona Alvina com Absurda Rerevaldo Venza com Topaz o azul Cerulea 44 Perfect Blush que é essa planta maravilhosa que vocês podem ver aqui lindíssima e Albensis Tedesco linda também de floração finalizando as fotos então de genética do melhor que se pode oferecer de catreia valqueriana é esse que está disponível todos que tiverem real interesse em colecionar essas espécies tem a oportunidade agora e eu agradeço a vocês por continuarem comigo nesse vídeo e digo para vocês que podem procurar no WhatsApp para finalização de vendas DDD 27 99941 0214 na descrição desse vídeo também vai ter esse número de WhatsApp para todos vocês terem acesso a isso aguarda vocês até o próximo vídeo tchau, tchau